Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, volto a cumprimentá-los pela terceira vez e com muito gosto dizer que nestes 10 minutos não deixarei de fazer um ponto de situação sobre o Tejo pela razão de que fará depois da manhã um ano o acidente de poluição que se sentiu sobretudo em Abrantes, dedicar uma parcela desta intervenção ao relatório por nós mandado elaborar e por nós elaborado sobre as pedreiras em situação crítica e por fim um breve apontamento sobre o fundamental, o que aconteceu no ano que findou e neste ano que agora começa. São estes então os três temas, sendo que naturalmente o segundo tema é aquele que me ocupará e a vós também, se tiverem paciência de me ouvir durante mais tempo. Passa então um ano sobre o fenómeno de poluição mais complexo durante esta legislatura no açude de Abrantes, ainda que me tenha sido referido, que antes desta legislatura, pelo menos por duas vezes, tal já haveria acontecido. Durante este tempo começamos por aspirar as lamas e por tirar toda a massa orgânica que havia depositada na Albufeira do Fratel, foram 94 mil metros cúbicos de água e lamas que dali retiraram e com as análises continuadas que fizemos conseguimos retirar 90% da matéria orgânica que aí existia. Toda depois de seca, foram cerca de 2.500 toneladas que foram para compostagem e posterior aplicação na agricultura, isto é, devidamente analisados, se bem se recordam, não havia aqui qualquer vestígio de resíduos perigosos, era carga orgânica, ela mesma, e vão servir para enriquecer os solos em Portugal. Usando apenas tecnologia portuguesa, num processo que foi desenhado de propósito para este caso em concreto, tivemos naturalmente que importar alguns dos equipamentos, todo o trabalho foi feito e correu dentro do prazo. Em paralelo, porque não se tratava apenas de retirar aquelas mesmas quantidade de matéria orgânica que tinha no Rio, há 43 novas licenças de descarga aos operadores, todas as empresas de papel têm novas licenças de descarga, essas licenças são muito mais exigentes, foram feitas 17 mil análises desde que este fenómeno ocorreu, para ser mais rigoroso já tinham começado dois meses antes, e foram adquiridos dois analisadores automáticos que online nos dão informação sobre a qualidade da água do Rio Tejo. Já adquirimos duas embarcações, o concurso para o recrutamento dos cinco visitantes da natureza está à guarda da publicação da República, isto em dois ou três dias, se calhar até foi publicado hoje, mas não foi hoje, é amanhã ou depois, e reforçamos a própria capacidade da Igamaote para poder cumprir as suas ações expectivas, que para terem uma ideia, durante o ano de 2018, na bacia hidrográfica do Tejo foram 482, ou seja, mais dois terços do que dois anos antes. Esta tabela mostra aquele risco vermelho na horizontal, são os 5 miligramas por litro de oxigênio, que determinam a água ser de boa qualidade. Temos finalmente um ciclo completo de um ano com a importância que isso tem. É verdade que nos meses de maior calor, agosto e setembro, nos pontos mais amontantes, tivemos, como se pode ver, abaixo dos 5 miligramas por litro, o que significa que a água não era de boa qualidade, estamos sempre a falar amontante ao feiro do fratel, mas não aconteceu nenhum fenómeno de poluição nem de mortandade de peixes, ou seja, o facto de termos retirado a carga orgânica que ali estava, contribuiu muito positivamente para que a qualidade da água, se não degradasse, temos finalmente um perfil completo de um ano, que obviamente ajudará muito à gestão nos tempos mais próximos, estamos neste momento a criar uma plataforma única de gestão e acabar de cumprir aquilo que são as determinações do programa Tejo Limpo. Segundo o tema, plano de intervenção nas pedreiras e situação crítica, dizendo antes disso, porque acho que a curiosidade é muito natural, que sobre o acidente de Borba já foram produzidos dois relatórios pela IGA-Mahot. Um preliminar, que permitiu desbloquear as indemnizações às famílias das vítimas. Um segundo, exclusivamente sobre as duas pedreiras onde ocorreu o acidente, que foi concluído no final da semana passada, e que já foi enviado ao Ministério Público, aliás, ele tinha o solicitado. Estão recordados que a inspeção que foi determinada pelo Ministério do Ambiente não era só sobre estas duas pedreiras, mas por um conjunto de pedreiras que existia naquele perímetro e que se decidiu ser em 10. Relativamente ao que só foi tornado público, este segundo relatório evidencia, repete tudo aquilo que já foi dito sobre a Câmara de Borba, repete também aquilo que foram as fragilidades de inspeção e de fiscalização por parte da JEG, e torna também bastante claro que os proprietários tinham sido alertados várias vezes do risco que estava associado àquelas pedreiras. Faz várias recomendações, como seja a formulação do quadro legal, falaremos dela mais à frente, remete para o Ministério da Administração Interna para que através da Inspeção Geral de Finanças a inspeção à Câmara de Borba seja mais detalhada, no que diz respeito à EGA-MAOT, o que falta ainda acabar e não está concluído é o inquérito à próprio plano pormenor, que nos levanta muitas dúvidas e que para ali um dia foi aprovado, e determina também um inquérito ao que se passou quando foi extinta a Direção General de Economia, porque parece claro que o anterior Governo, ao fazê-lo, deixou ali um vazio de capacidade de agir, que é obviamente preocupante. Dizer ainda também que o relatório final, e entendemos só esse, verá ser divulgado, foi dado mais um mês para que ele pudesse ser concluído, sendo que este mais um mês que foi solicitado pela EGA-MAOT e por nós concedido não perturba em nada aquelas que são as tarefas mais importantes, ou seja, ao expoletar dos inquéritos necessários o envio de informação ao Ministério Público e, como já tinha sido até decidido, possibilitar desbloquear as indemnizações às famílias das vítimas. Ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo em que este inquérito específico, esta inspeção foi feita, foi feito então um trabalho para se permitir perceber qual é a situação das pedreiras em Portugal. Temos cerca de 2.500 pedreiras, das quais 57% são de classe 1 e 2, ou seja, são aquelas que são licenciadas pelo Estado e que aparecem com esta distribuição geográfica. Através de uma análise de criticidade, concluiu-se que das 1.426 pedreiras de classe 1 e 2, ou seja, licenciadas pela DG, as outras são licenciadas pelas autarquias, 191 têm alguma criticidade e, por isso, reclamam uma intervenção no curto prazo. Dessa intervenção, o que se torna mais evidente é a necessidade de sinalização em 87% dessas mesmas pedreiras, sinalização em caminhos públicos, de vedação em 74% dessas pedreiras e, para cerca de 90%, estudos para perceber como é que se pode intervir com o objetivo de reduzir o risco estrutural que elas podem apresentar. Os valores que estão em causa não incluem as obras propriamente ditas, nem podiam incluir. Para a sinalização são cerca de 150 mil euros, para a vedação 10 milhões de euros e, para estes estudos, praticamente quase 4 milhões de euros. Como é evidente, todos estes custos são por conta dos proprietários ou exploradores das próprias pedreiras, sendo que o Ministério do Ambiente vai avançar já com a sinalização dessas mesmas pedreiras. Esses 150 mil euros vão ser, estas placas de sinalização, vão ser colocadas já durante os próximos meses e financiadas pelo Fundo Ambiental. Por isso, assim que seja aprovada uma resolução do Conselho de Ministros, que estimamos que será na próxima semana, ou mais nada na seguinte, mas acreditamos que na próxima semana, todos os exploradores ou proprietários serão notificados e, através da EDM, que é em todas as entidades do Ministério do Ambiente, a que tem um objeto mais próximo de poder fazer, sendo que não é rigorosamente este, vai assumir esta empreitada de 150 mil euros para, em conjunto com as autarquias, sinalizar todas as pedreiras nos caminhos que lhe são próximos. A estimativa para a intervenção, já vimos qual é, repito, nós vamos notificar todos os proprietários. O prazo que é dado é diferente, mas há de andar entre os 30 e os 90 dias. Caso não haja resposta ou não haja início, seja dos estudos, seja das votações em falta, será notificado o Ministério Público dizendo que há aqui um crime de desobediência. Seja como for, o Fundo Ambiental terá, a cada ano, 2 milhões de euros para que muitas destas ações, no imediato, possam começar-se. Isto é, nos casos de maior criticidade, será através do Fundo Ambiental que iremos iniciar estas mesmas outras ações, para além desta sinalização, repito, a não ser que, obviamente, há alguns proprietários o queiram fazer, não faz mais que a sua obrigação, mas o Fundo Ambiental vai pagar essa tarefa que será assumida diretamente pela EDM. No mais largamento de prazo, é mesmo necessário rever a legislação, é mesmo necessário criar uma plataforma única de intervenção gerida pela DEGEG, onde estejam sinalizadas não só as pedreiras 1 e 2, como também solicitando às autarquias a informação das pedreiras de 3 e 4, ou seja, de menor dimensão e que são licenciadas pelas autarquias. A concluir, se não me permitem, juro de não gastar um minuto, o Fundo Ambiental no ano de 2018 aplicou 247 milhões de euros. Para terem uma ideia, o ano passado já tinha sido o melhor de sempre e foram 135 milhões de euros. Com isto, destaco três números. Os 160 milhões de euros permitiram reduzir o déficit tarifário e, por essa via, reduzir a tarifa da luz para todos os portugueses, independentemente de serem consumidores domésticos ou não, em 3,5%. 30 milhões de euros de recursos hídricos, com, entre eles, só 16 milhões, são a recuperação de toda a rede hidrográfica nos municípios que foram varridos por incêndios. E 22 milhões de euros da mitigação e adaptação às alterações climáticas, sendo que, no próximo ano, e se quiserem, como novidade, porque este valor dos 160 milhões de euros, mais milhão, menos milhão, vai manter-se. Temos aqui 104 milhões de euros para o PART, é dinheiro do Fundo Ambiental, programa de apoio à redução de tarifário. 55 milhões de euros para financiar obras e aquisição de material circulante, também para a transtejo, nas empresas de transporte. 2 milhões de euros para o início da compensação dos serviços do ecossistema. 3 milhões de euros para a aquisição de veículos elétricos, como sabem, também a propósito, a proposta de um grupo parlamentar do Parlamento incluirá também as bicicletas. E 2 milhões de euros para o início das ciclovias de interconexão municipal. E concluí, agradeço muito a tolerância de quase dois minutos que me foi dada. Muito obrigado. Muito obrigado.